Alô! Pra quem não... Chega, chega, chega! Foge não, mano! Foge não! Tamo aqui com o Nico. Nico, se acabar a luz aqui, você é a única fonte luminosa do campo, hein, mano? Pô, você tá de brincadeira também, né, Carlão? Vida de repórter de Varziano na chuva, no sol, batendo umas fotos na final. Olha essa chuva aí, meu! A chuva veio atrapalhar um pouco, né? Mas o jogo tá bom, né, meu? Tá dando pra equilibrar aí. Pra mim é interessante, por estar conhecendo, já conhecia o Fera e o Diego Vinhas, e agora conheci aqui o Carlão, o Carbone, tem ali o Nico. Pra mim, eu tô no leite ainda. O que você aprendeu nessa Copa? Ela trouxe uma melhoria pro bairro. Fala um pouquinho da Copa, desde o começo até hoje, no último dia. Cara, fazer cobertura de Copa, uma Copa igual a G8, teve um privilégio muito grande, muito bacana, muito legal, assim. Aqui a gente mora lá do outro lado, né? Andando na Dona Leste, quase chegando na Penha. Eu faço porque eu amo fotografia. Não sou cursado, não sou nada, porque eu amo. Então, tem que ter amor. Já acompanhou umas 40 finais já de Copa. Essa daqui, ela surpreendeu pra caramba, viu? Segura o guarda-chuva, bate a foto, arruma o zoom. Como que é? É que dá um jeito aqui e se virar, né, meu? É profissional, não sou, né? Então a gente vai no Amador mesmo. Máquina, cartão de memória, o celular que descarregou, agenda, carregador. A gente sabe se o cara vem mesmo na Copa, se ele tá todo sábado e domingo com uma pergunta. Você já tem conta no bar já? Não, não. Não, porque eu não bebo, né? Mas ali a gente pendura um guaranazinho, pendura aquela famosa coxinha, né? Uma coxinha da hora. Chegaram aí no batateiro, comer uma batatinha. Fala pra semana que vem. Porque ela falou, pô, mas tá chegando agora. Mas aí o Jairão, o Jairão, segura o refrão lá, é... A Varza é pra quem gosta, não é, mano? É, pra quem gosta mesmo. Realmente é pra quem gosta. Tem que enfrentar a chuva que nem nosso amigo Diego Vinhas ali. Foi fotografado agachando ali. Vocês pegam maior dureza aí nos jogos aí das Varzas da Grande São Paulo aí. É complicado. Nicão, aquele abraço. Nico Esportes, o fera da reportagem. É prazer trabalhar com esses caras aqui. Esse cara aqui, eu sou fã dele, fã do Vinhas. A gente vai aprendendo cada vez mais com vocês aí. A gente quer aprender com vocês, pô. É isso aí. E vamos apagar a luz aqui. Grande Manolo. É nóis, Manolo. Valeu, meu velho. É nóis.